Nosso programa, nós costumamos discutir temas que infringem e atingem o nosso ordenamento e nossa rotina, nosso dia a dia. Nem as questões que envolvam desde questões de multa de trânsito, questões médicas, tudo que tenha ligado à legislação e afete a rotina do povo brasileiro. E um dos temas atuais que está realmente chamando a atenção, não só nos programas de TV, também nas redes sociais, é a questão da isenção ou a taxação de impostos que vinham de produzir advindos da China. E eu vou conversar com a doutora Carolina Manuel, que é presidente da nossa comissão aqui de assuntos aduaneiros. Primeiramente, eu quero agradecer pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Serginho. É uma honra aqui novamente falar em nome da comissão. E esse é um tema bastante relevante, até diante dessas mudanças que o governo está trazendo, chamado arcabouço fiscal. E dentre elas, essa questão da taxação da encomenda, que antes era de 50 dólares. Também acompanhava um câmbio à época totalmente diferente do que é hoje, outra realidade econômica mundial, inclusive. E até fui verificar, ela, essa instrução, ela remota antes dos anos 2000, né? Então, muitas coisas mudaram de lá pra cá. Sim, ela remota lá dos anos 90, e que na verdade era um momento onde a China era um momento de transição. Em 94, a criação da Organização Mundial do Comércio, toda uma tratativa pra investir, incentivar a China, que tinha sempre mais de um bilhão de... Aliás, tem mais de um bilhão de pessoas faz muito tempo, e incentivava a produção, que vinha numa transição de um mercado, num sistema socialista econômico diferente, e teve abertura do mercado lá deles. E os países que lá acompanham a OMC também fizeram incentivos à China, só que um tempo passou, veio a internet, veio a pandemia, e a tecnologia veio. Além, nós vamos falar sobre a questão aduaneira aqui, mas é uma questão até de comércio interno, de competitividade com os produtos chineses, que também inundam o nosso mercado e a gente fica sem competitividade interna. Mas as questões da taxação, o que isso reflete com o arcabouço que está saindo agora? O que ela reflete pra nós? Nosso poder de compra diminui? Ou o que você imagina nesse cenário? É, nós temos aí duas situações, né? Aquele que importa regularmente e recolhe todos os tributos e compete com o produtor nacional, e nesse caso, aquele que importa irregularmente. Então, essas medidas, elas vêm, inclusive, pra evitar o subfaturamento, que é quando o importador declara um valor menor, e aí ele acaba sendo desleal, competindo com aquela empresa nacional, até com quem importa regularmente. Evasão de divisas, a questão cambial. Então, esse arcabouço, aliado com essas questões envolvendo esses marketplaces, né? Eles vieram mesmo pra mudar todo esse cenário e, evidentemente, aumentar a arrecadação. É, a arrecadação é o, na verdade, é o ponto fulcral aqui, essas discussões e tudo mais. Hoje, quem quiser, quem não faz parte dessa legislação que atinge a China, e ele quiser trazer um produto, qual é a média de tempo e quanto ele paga de imposto? Olha, geralmente, eu vou falar até agora como uma consumidora, né? Em média, são 60 dias o encomendante, a pessoa física mesmo, né? Sem considerar o importador regular. Em média, são 60 dias esse produto, ele geralmente ingressa no país por Curitiba, porque ele vem remessa postal, né? E varia a questão dos valores, né? Desde quanto você cobra, compra, aliás, quanto você adquire aquele produto. Eu mesma tive, eu fui taxada na compra que eu realizei e aí fiz o recolhimento lá, você é notificado pelos correios e recolhe e aí a tua mercadoria, né? O que você adquiriu ali, a sua compra, ela é liberada e entregue. Então, vai trazer um sistema mais, além de uma arrecadação, uma maior isonomia entre os importadores, né? É lógico que muita gente se especializou na China especificamente, muitos produtos vieram. E você acha que vai ter, em termos do mercado doaneiro, como advogado, importador, vai ter um reflexo nisso ou rapidamente vai ser adequado? Eles se adequam porque o volume é muito grande, a procura é muito grande. Ah, o volume sem sombra de dúvida é muito grande, a China hoje produz todos os tipos de produtos, né? Então, imagino que o mercado vai acabar se adequando a essa nova realidade e não vai impactar tanto em quem importa como para quem produz. Então, às vezes a gente acaba até adquirindo algum insumo, algum maquinário para até produzir aqui no Brasil. Então, não vejo isso como uma problemática para quem já é atuante mesmo no mercado internacional. Até porque também, pensando com o consumidor, a parte que você colocou muito bem, a questão do profissional que trabalha na parte aduana, ter o advogado, o portador não tem tanto reflexo que para ele... Agora, o consumidor tem muito mais reflexo, porque até nem sempre os produtos que vêm são produtos caros, né? São produtos que vêm em volume. Você acha que vai ter muito reflexo para o consumidor, a ponto que ele... Ou é uma questão meio que discussão que tem em mídias sociais, como a gente viu nos últimos anos aí, uma discussão fla-flu, ideológica, brigas e tudo mais, que mantém a rede social ativa? Ou ele vai ter um reflexo muito grande para o consumidor? É, eu imagino que para o consumidor, sim, ele vai sofrer com esse reflexo num primeiro momento, mas é uma questão de compreender o impacto negativo que tudo isso também traz para a sociedade como um todo. Então, e essas discussões são relevantes para isso, para que haja essa compreensão. Como a gente estava falando um pouquinho antes, muitas vezes o produto que é adquirido, quando você olha ali no aplicativo, você imagina que ele tem uma qualidade X, e quando você o recebe, ele acaba sendo totalmente descartável. Em termos de competitividade, você acaba tendo algo importante dentro do país, porque a maneira que há uma igualdade, um produto também nacional pode cair um pouco o preço, porque é uma competitividade mais saudável, e então isso acaba sendo bom, porque você está no mesmo pé de igualdade, o produto superior, se o preço não é tão distante, o consumidor pode falar, olha, eu vou, e o produto interno brasileiro é muito bom. Então, pode ser que no final das contas, você está achando o governo arricado demais, o produto que vem de uma pé de igualdade com o que produz aqui, e na verdade, o valor do produto aqui, o bem, acaba sendo analisado, falando, não, vale a pena comprar um que for R$10 mais caro, mas é melhor, o que não. Então, eu acho que o consumidor aí no fundo pode ter um ganho, né? Por mais que pareça terrível, e é o primeiro momento, porque as pessoas se acostumaram a comprar esses produtos. Com certeza. Falando em comissão, a nossa comissão, como é que está aí a produção, porque eu sei que até o porto não para, e nós temos visto também um aumento de demanda, saída, entrada no porto, e a comissão sempre trabalhando em conjunto, vislumbrando essas questões, e como é que anda o papel da comissão? Obrigada pela pergunta. Nós fizemos a nossa primeira reunião aberta no mês passado, Tivemos a oportunidade de receber aqui o professor Galderizzi Telles, que é um grande mestre, doutrinador, e hoje está à frente no TIT, no Tribunal de Impostos e Taxas. Trouxe algumas questões de bastante relevância, com reflexo diretamente no que envolve a ICMS, essa parte pós-importação. Ficaram alguns temas já sugeridos para que ele viesse e abordasse no segundo momento. Nós tivemos uma adesão muito grande de participação dos membros, foi muito legal por isso, muita contribuição, nos conhecemos pessoalmente, porque até então estava tudo na questão virtual, por conta da pandemia. E agora nós teremos mais um evento bastante interessante, que será amanhã, em conjunto com a Comissão de Direito Aduaneiro de Itajaí, que também a presidente é a doutora Raquel, uma advogada muito querida. E nós traremos também, em conjunto, o doutor Diego Diniz, que foi conselheiro do CARP, também doutrinador, e falaremos sobre mandado de segurança e os reflexos nessa área do direito aduaneiro. Então é um evento imperdível, nós estaremos aqui fisicamente, mas ele será híbrido, né, então online, lá, conectado com eles, e vai ser de bastante importância para quem puder participar. Na segurança, que é a principal arma dentro do direito aduaneiro, é a figura processual utilizada para tudo, para requerer. Eu acredito que há uma... Somente aqui, porque acompanha a Baixada, todos os representantes legislativos e até do Executivo são ligados à Baixada, então o Porto, ele está migrando aí para um caminho, trilhando também para um caminho, mais que migrar, sim para trilhar um caminho de expansão, que a gente acredita que isso vai ser um reflexo muito importante para a região, e principalmente para os profissionais, seja os importadores e advogados. Eu acho que a perspectiva, nesses próximos dois anos, são melhores dentro da área, né? Sem sombra de dúvida, também nós tivemos nessa primeira reunião a presença de um vereador aqui de Santos, e ele nos agraciou com uma informação incrível de um investimento que já foi garantido ali para a área do Valongo, então nós teremos essa expansão para o turismo, para essa empresa que virá já investindo e trará não só novos empregos, novos negócios, novas oportunidades, então é como você colocou, o Porto é maravilhoso para a gente, para a nossa cidade, e a gente tem que utilizar de todas essas condições, e tendo capacidade, inclusive técnica, para oferecer os nossos serviços e atuar aí fortemente. Eu quero agradecer a presença da Carolina, e já deixar convidado para que seja assistir, o evento vai ser híbrido, eu não sei se alcança, quando passar o programa alcança, mas de qualquer maneira fica no YouTube, e muito obrigado pela presença. Agradeço, obrigada, Serginho, novamente.